olá meus amigos do youtube hoje o vídeo será uma cidade interessantíssima do interior do piauí chamado cristino castro conhecida pelas suas águas jorrantes que sai do subterrâneo 24 horas uma cidade muito interessante que tem muita história por aqui nós vamos mostrar pra vocês como essa cidade como são essas águas jorrantes o porquê disso aqui fique no canal que você vai saber tudinho aí quem está comigo nesse vídeo aqui meu amigo joão que sempre me acompanha e hoje não vai ser diferente nós estamos no piauí ele como um bom piauiense vai me dizer como é essa cidade nós começamos aqui na entrada nós estamos vindo do sul do piauí e nós chegamos em frente a essa capela que essa capela santo antônio cruz das almas daqui a uns cinco minutinhos nós estaremos em cristino castro nós estamos na praça central da cidade de cristino castro a igreja matriz está em construção estou construindo uma nova dá pra ver que a antiga está dentro da construção e eles estão fazendo em volta é abraçando a igreja que já tem ali dentro cristino castro está situado no vale do burguéia foi fundado em 1953 e o município todo tem quase 10 mil habitantes está a 612 quilômetros da capital do estado que é teresina e a 1116 quilômetros de brasília de onde nós estamos vindo agora e essa cidade é mais conhecida por ter poços de água né que jorram a metros e metros de altura o tempo todo sem parar e atrai turistas de todo mundo é uma coisa interessante de cristino castro que já deu pra ver que a cidade é construída ao longo da br35 né e os poços jorrantes eles ficam mais ou menos a 40 quilômetros é uma localidade chamado violeta lá estão os poços violeto estou curioso pra saber como é isso aqui também né joão é e é claro vocês também devem estar curioso né pra saber como é estamos indo pra lá e tem uma coisa muito interessante aqui nós estamos indo para os poços de águas jorrantes né e do nosso lado tem a serra das confusões do outro lado da serra das confusões fica o parque nacional da serra da capivara em são raimundo nonato é onde vamos fazer o próximo vídeo do canal deva no ar e eu já vi eu já vi eu já vi as águas jorrantes nós chegamos aqui gente distrito aqui de violeta e ali tem os poços jorrantes olha lá ó viu lá atrás o restaurante amarelo e aí 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 que coisa interessante minha gente não é joão é é eu vou tomar banho é hoje que a gente vai tomar banho chegamos minha gente aqui tem estacionamento próprio e ali diz uma placa né joão que não pode entrar com som automotivo e bebida alcoólica não pode também nós não temos isso a gente gostaria de ter é lógico que eu vou ficar descalço aqui aqui pra aproveitar tudo aquilo lá e e aí 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 Vamos lá. 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 Olha gente, tem mais um detalhe. O senhor que mora aqui, que é dono desse restaurante, dono desse local aqui, ele falou que os poços de águas jorrantes é público, mas a piscina é particular, tanto que ele cobra dois reais para entrar ali ó. Vamos lá. Vamos lá. E a água, sensacional. E João tem um negócio para falar também sobre a propriedade das águas aqui, né João? Eu creio que devido à temperatura dessa água e à construção bioquímica dessa água, como sais minerais, enxofre e outros sais, isso deve ser bom para um certo tratamento de patologias reumatológicas e também para alívio das dores articulares, inflamações articulares e tudo isso. Exatamente. Cicatrização, né João? Muito bom isso aqui. Está de parabéns esse local aqui, viu gente? Nós vamos de novo, nós vamos de novo. Pensa nos caras que gostaram da água, né João? Gostou? Até porque eu sou aquariano. E eu sou peixe, por isso que eu gosto de água. Uau, a água é quente, gente. Então a tessinha queatedra. Tessinha queatralada! Tessinha que com gente, gente! Tessinha que aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto